Fala, meu povo! Segundo vídeo do nosso Diário da Reforma. Começando novamente aqui fora, nesse clima bucólico, agradável, lindo e excepcional. Mas antes de mostrar a casa, eu quero mostrar com a Cris algumas coisinhas que a gente não está mostrando. Que são nossas plantinhas, nossas mudinhas. Vamos ver. Começando pelo processo da macieira. É, nosso projeto macieira. Das 19 que eu plantei, desde a sementinha, somente 9 sobreviveram. Mas são 9 fortinhas. Todo dia o panda vem aqui e conversa com elas. E elas estão enormes, estão super saudáveis. Então, nasceu essa aqui com uma folha meio torta. Eu pensei que ia arrumar com o tempo, mas meio que ela ficou tortinha mesmo. Então deixa ela assim. Ela é dessas. Cada um faz o seu crescimento aqui. Mas tem umas bem grandonas. Elas crescem pouquinhos, diferente de outras mudinhas. Elas crescem pouquinhos, porque elas têm que ter raiz. Fincar mesmo. A raiz dela é três vezes o tamanho dela. Isso daqui é casca de ovo. Mas o panda já viu que ele tem que fazer farinha de casca de ovo. Já fez. Então ele vai botar depois. É muito interessante a gente lidar com esse tipo de coisa diferente do nosso dia a dia. De gravar vídeo, gravar vlog. E aí pensar em pauta, e pensar em matéria, e ver série. Porque a gente vê que a vida funciona de formas diferentes. E aí tem outro projeto, que é o projeto Cacauzinho. Cada folhinha dessa é uma semente de cacau. E olha o tamanho dessa folha. E essa bichinha tem muito pouco tempo de vida. Acabaram de brotar. Isso daqui é a semente do cacau, né? Isso, isso aqui por fora. Ela brota pra fora da terra. Mas é muito rápido. A minha mãe que trouxe isso daqui. E o panda tá cuidando como se fosse o segundo filho dele. É, são os primos das macieiras. Desfalhe-me um pouco mais. Isso está te relaxando, panda-mente? Com certeza. Leva a minha mente pra um... Quase um estado meditativo. É muito bom, assim. Uma horinha pós-café da manhã. Dou uma passada com os cachorros. Venho aqui, dou uma olhadinha. Tipo, é uma rotina que eu não imaginava pra minha vida. Ai, que bom, né? É, é muito bom, assim. Eu acho que se eu morasse em apartamento, eu também faria a mesma coisa. Seria muito bom. Bom. Então vamos subir? Vamos subir. Chegamos em casa. Lucas, finge que a gente tá entrando agora, ó. É, fingiu. Primeira coisa que vocês podem notar de diferença é... Tampamos metade da parede de furadinhas. Todos os nossos nomes estão lá, ó. É, todos não, né? A parte da cozinha aqui. Enfim, a gente fez essa muretinha. Vocês ainda não viram o projeto da sala e quando vocês virem, isso daqui vai fazer mais sentido. Isso, vocês vão ver daqui a pouco. Uh! É! Enfim, aqui vai ser uma muretinha. Vocês vão entender esse contexto aqui no projeto que vocês verão daqui a pouco. Aí vocês vão pensar, nossa, Cris e Pando, vocês estão em casa há um mês e meio e nada mudou quase. Nossa, muita coisa mudou porque tem coisa que vem do chão, Cris. Muito problema aconteceu também. Do chão! Nosso chão tá todo sem piso. Vamos reclamar? Ainda vai sair o piso daqui, ó. Esse vídeo é pra reclamar? Porque eu tenho coisas pra reclamar. Claro que é. Eu vou trazer alguma coisa pra reclamar. Tá bom. Já tiramos aqui o azulejo também que tava aqui. Esse daqui é nosso sofá, tá, meninas? E aqui é o chão da sala que semana que vem ganha coisas novas. Então, a primeira coisa que a gente vai arrumar é o escritório. Sim. Porque a gente vai pintar tudo. Ih, gente, caiu o teto ali, ó. Teve uma ventania bizarra. Acontece, né? Caiu o teto. Moramos dentro do... Da natureza. Então, aí a gente quer botar o chão de cimento queimado como a gente vem falando no último vídeo de Diário da Reforma. Se você não viu, o link tá aqui na descrição e no card. E aí a gente comprou isso aqui, ó. Cimento queimado, pronto. E a gente pegou a medida que é um metro quadrado por casa. Um dos produtos mais indicados na internet, tá? Isso. Aí, o que que acontece? A gente colocou... É ruim. É ruim. É isso que acontece. Não compra isso aqui. É caro, é ruim. É caro demais e ruim demais. E aí a gente gastou 15 caixas disso aqui. Foram mais de mil reais só nesse investimento. Cara, presta atenção. É um metro quadrado por caixa. Eu comprei 15 caixas. O escritório tem 14 metros quadrados. Tem 12,5. 12,5. E não deu. Exato. Aí, vamos lá. Vamos lá. Panda pistola. Aí eu tive que comprar esse aqui também. Agora. É. Que é muito bom. É muito bom. E diferente daquele ali que não explica que é PVA, que não é um alto nivelante, aí esse aqui fala, ó. Nivela rápido. Alto nivelante. Esse aqui é o margar mais alto nivelante com o aparecimento queimado. Tá. Também. Você pode entrar já? Ai, que medo. Posso. Medo porque o cara terminou ontem. Aí eu fico nervosa. Ah. Ah, que nervoso. E se eu achar um novo? Não reparem aqui, tá? Tudo vai mudar aqui. Tudo vai mudar. Não repara a poeira, não repara a bagunça. Mas eu lembro que ficou. A gente colocou aquela primeira massa na metade do escritório. Eu não sei se dá pra ver direito, assim, por conta da luz, né? Mas o cimento queimado ele fica bem lisinho. Ele tem algumas manchas naturais, assim, que a gente queria que ficasse realmente. Sim, sim. A gente não quis tingir. E a gente botou resina de água, né? Resina base de água. Porque a gente não quis usar a resina acrílica, que é o epóxi, que deixa muito brilhoso, né? Que imita o porcelanato, no caso. Ainda falta uma mão de resina que deve mais estar... É, pra ficar um pouquinho mais parecido com o piso mesmo, assim. Só que não brilhoso como um porcelanato. E aí, esse material é perfeito. É mais barato que o outro. Muito mais barato. É, cada saco tem 20 quilos, ao invés dos 5 que o primeiro tem. E, tipo, é perfeito o trabalho. Tipo, ele fica bem, bem lisinho. Quase não sai fora. Seca rápido, né? Em dois dias ele ficou sequinho. Não, 5 horas. Não, ele secou em 5 horas, mas aí a resina tem os seus processos, né? Então, são dois dias que ele tá trabalhando só nesse canto aqui. Exatamente. E aí, a gente tem... Cara, o grau de satisfação que esse produto trouxe vale já esse vídeo que a gente quer trazer pra vocês. Ainda tá nesse pé. Depois desse chão pronto, que, tipo, tá pronto, a gente vai pintar tudo. Aí começa o projeto do escritório que a gente ainda não viu. Isso. E a gente vai ver agora. Com vocês. Vamos testar o Fala, meu povo. Vai. 1, 2, 3 e... Fala, meu povo! Fala, meu povo! Muito bem-vindo ao nosso canal. Você, na verdade, já tava no nosso canal. Agora você tá... Agora você tá criando conteúdo no nosso canal. É isso? Eita! Que presente, juro. Que presente. Ah, tá bom. Quem fala? Cris, apresenta a nossa convidada. Bom, Mayara é, corrigindo o primeiro vídeo que fizemos, arquiteta. Não, Cris. Você tem que ser mais chique. Ela é a nossa arquiteta. A nossa arquiteta. Tudo bom? Tudo bem, vocês? Tudo bom. May, conta pra gente por que que você entrou em contato com a gente e o que que te despertou o interesse de futucar nosso escritório. Ah, então. Eu acompanho vocês faz tempo, né? Aí tem lá o fundinho de vocês que, né, eu já acompanho há bastante tempo, então ele é um fundinho já familiar. Eu tô vendo o vídeo de vocês. Aí eu vi o Panda falar que eu já enjoei de tudo aqui. aí eu falei essa é a minha chance. Vou fazer um projeto pro YouTube, gente. E aí você não imaginava que essa sua pequena intenção ia virar você fazer a nossa casa toda, né? Nossa, não. Na hora que você falou a casa toda eu falei, gente, juro, o zóio aqui, ó, o satelão. Juro. Ai, os nossos também. Vou te dizer que a gente nunca tinha trabalhado com nenhum arquiteto, a gente nunca tinha conversado com nenhum arquiteto sobre nada, assim. E é outra visão de mundo, sabe? É porque a gente é muito óbvio na hora que a gente monta a nossa casa, né? E aí quando vem alguém de fora com outra visão e tendências e combinações a gente fica nossa, a gente não sabe fazer nada. É isso. Não, mas é uma perspectiva de profissional assim, cara. É surreal, né? É muito surreal a perspectiva profissional. A gente ficou apaixonado. A gente ficou realmente vidrado, assim. Justamente, a questão que muitas pessoas não entendem é isso, né? Essa percepção de espacialidade do ambiente, combinação, principalmente o quanto o projeto faz bem para a nossa vida no dia a dia. As pessoas não têm noção do quanto, por exemplo, a altura de uma bancada, a altura da televisão que tem que estar numa altura adequada para não machucar o nosso pescoço, não machucar a nossa vista. As pessoas não têm ideia disso. O quanto é essencial, meu Deus. Os motivos principais de eu chamar vocês, porque eu quero muito, muito, muito. A minha profissão é um pouco desvalorizada ou valorizada demais. As pessoas não acham que ela é como se fosse um... Um luxo. Um luxo. Eu achava que era um luxo. Pessoal, assim, eu achava. É muito essencial, porque muda muito a nossa percepção de vida dentro do nosso espaço. A gente se sente mais confortável, o nosso bem-estar interior também está atrelado a tudo. Não, eu fiquei impressionada. eu falei para o Panda, eu falei, amor, eu passei para ela. Eu disse assim, eu quero mais verde dentro da minha casa, eu quero me sentir confortável, e te mandei, sei lá, umas quatro fotos de coisas que eu achei bonito. E você materializou dois sentimentos. Eu falei para ela, nem eu consigo materializar o que eu estou sentindo. E a pessoa conseguiu. Eu fiquei impressionada com isso. Mas também, olha, eu fui, eu peguei pesado comigo mesma também. Eu falei, gente, eu tenho que fazer o projeto perfeito. Eu revivo muitos vídeos de vocês. Para poder fazer, juro, saiu do jeito que eu queria. Nossa. Eu fiquei muito apaixonada, assim, eu me senti confortável. Esse projeto que você está falando, que vocês duas estão falando, são projetos que a gente também não apresentou para a galera. Não, pois é, ninguém viu ainda. E esse a gente vai mostrar depois, né? Mas como tudo partiu do escritório, da sua conexão com o nosso trabalho. E a gente vai montar o escritório primeiro, né? Exato. A gente pensou, cara, a gente tem que mostrar esse vendo pela primeira vez para a galera e trazendo mais para o nosso canal para ela falar um pouquinho sobre o conceito, né? Agora é a primeira vez que a gente vai ver o projeto. Sim, a gente vai abrir o projeto do escritório. Sim. E a gente não viu ainda. Eu estou aqui. Ela já me mandou há dias dizendo que já tinha terminado, mas não tinha mandado o projeto e eu morrendo por dentro. Mas agora veremos o projeto finalmente. Três, dois, um, um. Olha, está temático. Eu tentei pegar o gosto dos dois. Vamos lá. Para tentar implementar para vocês se familiarizarem. Tá bom. Reaction, reaction. Três, dois, um. Ah, fala, meu povo. Essa é a capa. Tá. Essa é a capa, justamente o ângulo que vocês gravam. Ah, o ângulo do vídeo. Eu amo. Dá para ver algumas coisinhas. É a capa onde vocês tentam. Tá. Tá. Deixa eu explicar. A cadeirinha ficou um tiquinho transparente para vocês verem bem o fundo, tá? Tá. Tá bom. Então vai aparecendo o render assim. Eu gosto que você usa esses quadros que dá para a gente mudar, né? Dependendo do cenário, dependendo do que a gente for falar. Eu gosto muito desse. Vamos lá. Primeiro cenário. Vamos lá. Que não tem o problema de você com panda de enjoar dos quadros. Ah, sim. Eu enjoo. Gente, é tão clean. Ai, que legal. É simples. Sim. Justamente para vocês irem lá trocar, por exemplo, enjoei desses quadros. Ou vocês recebem muitos presentes, muitas, né? Muitas obras. Então fica prático vocês irem lá só retirar e colocar de novo o novo. Sim. Não tem mais ou enjoar de nada sem furar a parede. Gente, não furem parede. Por favor. A prateleirinha de quadro. Apoio. Sério. Eu amo. E aí a mesa do fundo lá vai ser para a gente gravar e essa mesa e outra mesinha. E tem uma outra mesinha menor aqui voltada para a janela, né? Isso. Que é a mesa de trabalho da Cris? A mesa da Cris, né? Porque o panda, né? Aquariano, que eu entendo super bem pequeno. Ocupa muito espaço, gente. Não tem a conta. Assume que eu também eu sou de aquário, então eu entendo. Ah, então por isso que eu já estou tão perfeito. Entendo plenamente. O móvel escurinho. A mesa, então, a maior é onde vocês gravam e será a mesa do panda. bagunça. A mesa de frente para a janela é a da Cris. Mas não se preocupe, uma cortininha blackout para te ajudar para você não morrer de calor para o sono de cozinhar. O móvel aqui do cantinho é o qual é existente, né? Vocês já tem o que vão comprar, então ele está... Eu desenhei igualzinho, eu estava na loja, para vocês familiarizarem também. Eu só coloquei uns nichos acima, né? Para vocês também colocarem os seus colecionáveis e aí a ideia é para vocês, quando quiserem, ter também um segundo cenário para o escritório. Sim. Todas as paredes eu estou tentando fazer cenários para vocês gravarem, né? Para vocês sempre terem essa dinâmica de ah, hoje eu vou falar de tal coisa, então eu vou preparar esse espaço aqui para tal coisa. Muito. Não. Então, já de primeira... Eu quero muito gravar nesse escritório já. Eu já me sinto nesse escritório com mais espaço de trabalho por ter retirado os armários de trás da gente. Sim. E as pelas prateleiras compridas. Porque eu ficava apertado. Exatamente. A cadeira de vocês eu deixei, né? Quando eu for especificar o projeto, né? Fazer o projeto técnico porque essas são só as fotos, gente. Essa é a primeira etapa. Ainda tem a parte trabalhada. Sim. Tudo tem que ser documentado. Vem o documento depois. Então, eu deixei já um espacinho. Tudo que está aí é o que vai caber no escritório. Eu juro, de uma forma muito confortável. vai faltar espaço. Então, está tudo de acordo. A mesa está na distância certa da parede, os quadros, as prateleiras. Prateleira superior também está na altura exata que vai aparecer no vídeo e não vai atrapalhar vocês. Está muito limpo, sabe? Eu acho que isso era uma coisa que a gente sentia muita necessidade. A gente foi enfiando um monte de coisa atrás da gente e nem a gente se sentia mais confortável ali, sabe? Olha essa visão de carinha aqui com certeza. Essa aqui é a visão da câmera, né? É a visão da câmera. Isso. Vamos descer mais? Vamos descer mais. Vai, próxima. Opa! Opa! Meu Deus! Calma, calma. Aí, vindo. Aí, que prateleira, gente. Ah, que lindo, mãe. Caraca, a televisão foi para ali. Já é mais um cenário esse aí da janela. Aquele é a televisão ou é um quadro? É uma televisão. Ah, tá. E o espaço, como você disse, que tem uma TV de 40 polegadas para chegar. Isso. Não tinha, assim, de uma forma que ficasse especificamente na frente da mesa de vocês. Então, nesse painel criado, ele também é um segundo cenário. Caso vocês queiram gravar, vocês podem colocar uma cadeira na frente deles e a parte que está a televisão embutida vai se tornar como se fosse uma porta, uma porta de giro que você vai poder abrir e aí sim ela vai ficar na frente da mesa de vocês. mentira. Ah, agora que eu entendi. Ela tem dobradiça ali no canto. Ela vira assim. Gente! Mariana! Que maneiro! Vai ficar maneiríssimo para assistir a premiação do Oscar. Sim, do Amy para fazer live de premiação. Como uma pessoa que assiste, eu quero ver tudo com palhaço. É! Assim que é bom. Eu acho assim que... Gente, está muito lindo. E você trouxe verde também. Amo! Verde tudo, gente. Pelo amor de Deus, natureza. Deus, nos ajuda. Ali em cima, então, na prateleira tem os nichos que eles serão apoiados no móvel já existente. Em cima dos nichos foi feita uma nova estante, só que pequena, aramada. Na verdade, feita em metalom. E os nichos dela é para ser na mesma madeira da mesa de vocês. Tá. Para tudo ficar combinando, para tudo ficar de acordo, não ter discussão com tudo que está aí com a composição. Então, não vai faltar espaço para vocês completarem as coisas. Vocês podem usar tudo que vocês tiverem. Tá lindo. Estou apaixonada já. Tá lindo mesmo. Ai, que bom, gente. Que nervosa. Agora, podia ser igual em Harry Potter, né? Da gente fazer assim e ficar igual, né? Nossa, podia. Cris, mas ainda não acabou. Meu sonho, não. Ainda não acabou. Tem um vaso aqui na tua mesa, está pensando? Tem, eu amei. Eu amei minha mesa já, gente. Tem espaço, Cris. Tem espaço, todo seu. Tem espaço mesmo. Tem uma linha, gente. Vai ter uma linha que separa essas mesas. Eu amo. É isso que eu preciso. Bom senso. Bom senso através de divisórias. Nossa, mas uma coisa eu vou... Já vou adiantar. Essa mesa limpa aqui com duas coisas em cima... Nunca vai acontecer. Não existe. Isso é só na foto da Mayara mesmo. Utopia. 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 Muito bagunceiro. Aquariano, não é esse conversa. Muito bagunceiro. Olha a visão da porta. Que lindo. Olha esse painel aqui na porta do banheiro. É de madeira, né? É a mesma madeira da mesa? Isso. Para também se conversarem, né? Você falou que tinha aquele problema... Da infiltração. Isso. Então esse painel ele será um pouco recuado da parede para não pegar a umidade também e não estragar a madeira. E a porta do banheiro será de correr para dentro desse painel. Ah! Que legal isso. Porque aí ganha espaço, né? Isso. Daí o banheiro de vocês vai ficar mais tranquilo. Não vai ter aquela porta de giro. Sim. Que para quem não sabe a linha é o lavabo dele. Gente, eu amei essa planta do meu lado. Olha a minha mesa. Minha mesa é muito composição, natureza. E vai ser assim mesmo. Com nada. Com três plantinhas. E meu computador. Gente, eu já me vejo ali muito feliz trabalhando. Ai, estou muito apaixonada, cara. Muito lindo. Vai estar uma partida bem suave para você não ser cozida, tá? Prometo. Ó, uma coisa eu posso dizer. O chão já está assim. É. O chão já está pronto. Graças a Deus. É. 10% desse aí tudo aí está feito. Ai, vamos. Vamos para o próximo. Ai, eu estou muito apaixonada, cara. Eu quero muito chegar aí logo. Ai, meu, que cadeirinha, cara. Caramba, que legal. Nossa, ficou lindo essa visão. Não, e é esse imóvel que agora dá para ver ele agora que dá para ser retrato para cá. Sim. Nossa. Gente, para vocês e vocês vão poder assistir tranquilinho sem falar meu Deus, eu estou torta. Não, ninguém está torta. Ninguém vai ter torcicólogo depois, prometo. gente, eu amei o cantinho. É tão... A poltrona da Leia, né? A poltrona da Leia. Ela tem praticamente um quarto para ela. Ela foi latindo para o lado de lá. Mas está linda, assim. Eu amei as cores, eu amei a composição. É muito a nossa cara, assim. É um negócio nerd, de fato, como a gente é. Só que com classe, sabe? Gosto. Está bem moderno, assim. Eu coloquei de uma forma que representasse muito a cultura pop em si. Sim. Mas ainda assim, tudo muito natural. Poxa, vocês moram num lugar maravilhoso. Não tem como não trazer o de fora para dentro. Então, madeira, vai ser muita tecnologia, muita coisa boa, inovação. Mas, cara, muita madeira, muita planta, muito tudo. Tudo se mistura e tem que se mesclar de uma forma... Poxa, muda a vida da gente, juro. Sim, está muito lindo. Tem que trazer o de fora para dentro. Desce baixo, poder vendes. Vamos lá. Ah! Que maneiro! permanece os tijolinhos. Aí, botou cinza na prateleira e preto no fundo, é isso? Isso. Aí, vai ser o preto mesmo. Aí, em cima, para não ficar aquele vão, porque o painel do banheiro, da parede do banheiro, ela vai até o teto. Sim. Então, para não ficar essa divisória estranha, eu coloquei nicho em cima da prateleira para não ter o vão entre o teto e o início dela. Então, também, é um nicho amadeirado que combina com o tijolo e que combina com o cimento do tijolinho da prateleira. Incrível. Gente, eu estou muito apaixonada. E o trilho ali em cima que a gente pode virar as luzes para o que a gente quiser. Isso. Então, podemos gravar em vários lugares. Isso. Vou passar para vocês a quantidade exata de iluminação que vocês precisam ter no escritório para não ficar aquela luz explodita. Gente do céu, não. Eu amei tanto, mas, sério, assim, eu acho que é isso que me deixa mais impressionada no seu trabalho. Você é a primeira arquiteta que eu tenho contato na vida e é o primeiro trabalho pessoal, assim, que é muito para mim mesmo, né? Para a minha vida pessoal. Mas eu fico muito impressionada, sabe? Com a forma que você captura sentimentos. Eu sei que, enfim, você acompanha muita gente, então você tem uma conexão com a gente que é diferente de um cliente, né? Que chega, de repente, no seu escritório. Só a sua dedicação em compreender quem são as pessoas para que você está fazendo o projeto já é assim. A identidade, poxa. Cada um tem o seu pedaço e, cara, para falar a verdade, a gente sempre tem que entender esse lado psicológico dos nossos clientes, o sentimental, o quanto aquilo representa para ele. Tanto que, quando eu começo um projeto, eu tenho que saber quanto tempo da sua vida você passa nesse ambiente. O que ele representa para você? Por exemplo, uma cozinha. Poxa, cozinha é reunião familiar. Cozinha tem que ter, tipo, acalento. Tem que ter uma coisa confortável, aconchegante. Então, a gente tem que entender o que o espaço em si. Poxa, aí é onde vocês passam a maior parte do tempo. Acredito eu, vocês trabalham aí. Então, gente, isso daí tem que ser um lugar perfeito, tem que ter tudo. Sim. Na verdade, assim, hoje em dia, né, antes da obra, a gente meio que passava grande parte do nosso tempo dentro do escritório, só que a gente tentava fugir o mais rápido possível dali porque não era confortável. É, visualmente não trazia conforto para a gente. Porque foi algo montado para fazer vídeos e agora parece que é algo montado para conviver nesse lugar, sabe? Para a gente estar bem ali dentro. Ah, eu estou... Vocês têm que ter prazer de viver ali, sabe? Então, assim, tudo é exatamente da forma que não vai machucar o psicológico de vocês, não vai machucar o físico de vocês. Vocês têm que se sentir bem no espaço. Ai, gente, eu me vejo em todos os lugares desse escritório já vivendo e trabalhando feliz. Eu queria que você abrisse o projeto da sala e da cozinha para a gente ver com a galera. Já vai mostrar? Não quer deixar... Ah, tem mais um? Tem mais um. Ah, meu Deus! O banheiro? O banheiro? Ah, você mandou lá no vídeo. Tem um banheiro aqui, se vira aí. Ah, é um espelho! Eu pensei, nossa, dobrou o meu banheiro! Eu estou pensando, como que meu banheiro vai ficar desse tamanho? Não tem como. É, tem um espelho ali. Gente, mas é muito lindo! Ficou incrível! Não vai ter obra no banheiro, a não ser o que vocês querem. Se vocês falarem, eu quero trocar tudo, eu troco tudo. Mas você não vai ter obra nele. As prateleiras, para vocês colocarem objetos, não sei o que tanto vocês usam durante o dia, mas tem espaço para colocar tudo. Sim. Para ele pratear um pouquinho do peso das pastilhas, um painel em MDF, que pode ser embutido na parede, e daí vocês podem colocar quadros grandes, o espelhão também para ajudar. Tipo, quero me maquiar hoje aqui. Esse vai ser o meu banheiro de maquiagem, ou esse vai ser o meu banheiro do meu momento. Sim. Eu amei. E é, né? Porque é onde eu me arrumo para gravar mesmo, então não deixa de ser. Então já deixa tudo aí. Gente, eu amei tanto. Eu não estava esperando o banheiro, eu já tinha até esquecido que tinha banheiro. De tão feliz que eu estava com a parte de fora, eu já estava aqui banheiro, sabe? Ai, ficou lindo. Eu amei essa cor, ela é preta? Da porta e da parede? É linda. Ficou lindo, né? É absurdo, né? Isso daqui é tipo madeira de demolição? Isso, daí tem que ser madeira de demolição, então tem que ter um pouquinho mais de preparo. Eu imaginei, por conta de umidade, né, principalmente. Isso, banheiro, porque é o lugar que a gente lava. Eu amei tanto, gente. Sério, minha casa, qual é aquela empresa que vai? É tipo Casa Vogue. Minha casa daqui a pouco está na Casa Vogue, hein? É. Aí vou botar lá, projeto. Arquiteta eu. Arquiteta maior, exatamente, é isso daí. Qual é o nome da sua empresa? Máfio Arquitetura Interiores. Máfio Arquitetura Interiores. Depois, ó, pra quem quiser o contato da Mayara já pra começar o rolê, que vocês nem viram a sala ainda. É. Vocês estão vendo o escritório com a gente pela primeira vez. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dela, o contato dela, tudo bonitinho. Aí vocês podem falar com ela também. Vamos ver a sala. Interrompendo a minha própria edição, pra dar o seguinte recado, o vídeo já está, nesse momento, com quase meia hora. Por conta dos estilos de projetos serem muito diferentes, e a gente ter ficado muito tempo também comentando sobre o projeto da sala, todos os detalhes, e mostrando cada cantinho pra vocês, eu decidi dividir esse vídeo. Então, esse daqui vai ser focado no projeto do escritório, e essa semana ainda, eu solto aqui no canal o vídeo sobre a sala. E aí, a gente sobe lá, mostra o início também da execução do chão, né, que começa agora na segunda-feira, amanhã já, e aí, no próximo vídeo, a gente fala sobre a sala. Como já tá gravado, esse vai sair mais rápido, não vai demorar duas semanas pra sair, não. Então, dá like aí nesse vídeo, compartilha com seus amigos, diz se você curtiu esse formato de vídeo falando um pouquinho do nosso projeto, e essa semana, a gente volta pra falar mais da sala. Então, segue aí pro final do vídeo, porque eu já tinha até gravado com o bando. Queria só complementar, agora que a gente já viu aí o projeto da sala, o projeto do escritório, já entendeu mais ou menos como tudo vai rolar, que esse tempo que a gente tá lá embaixo, né, na casa de baixo, teve uma obra estimada aí de um mês e meio, dois no máximo, teve que se estender exatamente por compra do produto errado. Não é que a gente comprou o produto errado, o produto não funciona ao que ele se propõe, e isso fez com que o orçamento estourasse, e aí você precisa diminuir o ritmo pra poder, enfim, atender ao ritmo da obra novamente, tempo de espera, produto chegar, produto novo, material novo e tudo mais. Não tinha saque. Isso, o primeiro da Baltec não tinha saque, então a gente não conseguiu nem conversar com ninguém. O da Quartzolite funcionou muito bem. Eu vou deixar o link e o nome específico da Quartzolite aqui na descrição pra quem quiser entender como funciona melhor esse tipo de produto. Agora, depois que a gente terminou aqui o escritório, o chão do escritório, e entendeu que funciona, chegou um momento mais difícil, porque como a massa é alto nivelante, o pedreiro, depois a gente vai filmar ele passando aqui, ele vai jogando a massa e ela meio que vai se espalhando. então aqui na sala, como é um ambiente muito grande, que integra cozinha e sala, precisa ter muito mais cuidado. Então a gente decidiu fazer ali dentro primeiro, exatamente pra ver se ia funcionar. E ainda bem que a gente usou Baltec só ali dentro. Que se tivesse jogado aqui fora, a gente teria se ferrado muito assim. Então agora, finalmente, vamos trabalhar na sala oficialmente nessa obra. Eu estou pisando no chão do meu escritório, com o pé todo sujo de terra. Então tá bom, né? Então obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. pela sua presença aqui na nossa obra. Explica pras pessoas por que a gente demorou um pouquinho pra assistir o segundo, já que teve esse monte de erro e tudo mais. Porque erro dá dor de cabeça, né? Eu sou aquariana, eu tenho um projeto na minha cabeça. Quando começa a dar errado, eu fico assim, ai, tá dando errado. Será que um dia vai dar certo? Exato. Então a gente precisou ver uma coisa oficialmente pronta, do jeito que a gente queria pra poder vir aqui gravar com vocês. E aí agora... Mas aí no próximo, responde aí nos comentários se vocês querem ver a colocação desse piso na sala. É, então, falei que a gente vai gravar um pouquinho pra galera ver como funciona o alto nivelante, né? E aí vocês vão conhecer o André. Exato. Muito bom. Então bora lá. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma